Música Globo, a gente se vê por aqui, assista agora Caceta e Planeta Urgente Caceta e Planeta, oferecimento TAIF, linha profissional TAIF, nas mãos dos melhores cabeleireiros Caceta e Planeta, oferecimento TAIF, linha profissional TAIF, linha profissional TAIF. Música Duas mulheres no primeiro paredão do Big Brother Brasil 2, Sida, a aeromoça, ou melhor dizendo, a comissária de bordo do Rio de Janeiro E Rita, a vidente gaúcha, quem vai ficar, quem vai sair? É você que vai decidir E a parada tá dura, os votos vêm sendo computados desde domingo à noite e ainda não há nenhuma definição Pode sair qualquer resultado, pode sair qualquer uma das duas Vamos ver como é que está a situação na casa de Sida e de Rita neste momento, vamos dar uma olhadinha Então tá, eu vou começar Eu acho que essa aqui é fácil Essa aqui é a verdadeira A Rita lá com o seu chimarrão, como boa gaúcha Então tá, obrigado, tchau E Sida, um modelito preto e branco, aquele sorriso quase constante Se você quiser eliminar a Sida, você vota no 0300-490-10, aí exclui a Sida Agora, se você quer ver a Rita fora do Big Brother Brasil, o número é 0300-490-20 Tá difícil a decisão? Então, acompanhe todos os detalhes Rita, manda o microfone, eu tô te... Daqui a pouco, logo depois do Cacete do Planeta no Big Brother Brasil Até lá! Oferecimento Bombril Novo Siena E Kaiser Agora falta muito pouco, pouquinho mesmo Para a primeira eliminação do Big Brother Brasil 2 Sida ou Rita? Quem é que vai ser eliminada? Você que vai decidir Elas já estão a postos esperando Vamos dar aquela espiadinha básica Ver o que elas estão fazendo nesse momento Não pode danar Fala, o Zé, que é uma pioreza Sida, como sempre, um espetáculo ambulante Tá contando alguma história com aquela maneira entusiasmada de ser que ela tem E a Rita ouvindo ali Se você quiser excluir, eliminar hoje a Sida O número é 0300-490-10 Agora, se você quer ver a Rita fora do Big Brother Brasil O telefone é 0300-490-20 E você também pode usar a internet Acessar a globo.com E como diz a Maria Paula do Cacete do Planeta Dar aquela votadinha gostosa Daqui a pouco a gente volta em definitivo com o Big Brother Brasil Até lá! Oferecimento Bombril Novo Siena E Kaiser Original do Brasil Bote fé na promoção do Guaraná Antártica Você pode ganhar sozinho um milhão de reais E concorrer a prêmios de 100 mil reais Junte três provas de compra Responda e envie E milhares de outros prêmios debaixo das tampinhas Beba Guaraná Antártica Bote fé Obrigada! Go! 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 Legenda Adriana Zanotto